O lugar que é bom pra mim Eu tenho uma vacina Batalhando pra vencer Tenho voz pra ser ouvida Tenho sonhos pra viver Não vão mais conseguir me anular, me calar Ninguém vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça, agora eu vou falar Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas, são elas por elas Ocupando os espaços de poder No dia 1 de outubro de 2023, acontece em todo o Brasil a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares de 5.570 cidades brasileiras. Ao todo, serão eleitos cerca de 30.500 conselheiros e conselheiras que tomarão posse em 10 de janeiro de 2024 e farão a gestão até janeiro de 2028. Os eleitos terão a responsabilidade de realizar atendimentos e acompanhar casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. Encaminhar os casos para as autoridades que cuidam dessas situações, como a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou a Defensoria Pública. E ainda, promover ações educativas e preventivas em todo o país. Olá, meu nome é Daniele Rebelo, sou professora, fui conselheira tutelar aqui no meu município de Jacareí por três mandatos. Sou mestre em Estado, Governo e Políticas Públicas pela Flaxo. Hoje, quero convidar você para refletirmos um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre as legislações que antecederam, por exemplo, o Código de Menores. É importante a gente saber um pouco da história para que ela não se repita, porque nós tivemos épocas de muita repressão, de muito descaso com a infância brasileira. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Trazendo, então, um pouco da nossa história, vamos começar falando sobre os séculos XVIII e XIX, quando, então, a gente tinha um período de transição para finalizar o processo de escravização de pessoas negras no Brasil e entrar num momento de abolição. também um período em que já havia os ensaios para industrialização. Então, a partir de então, que crianças que nós tínhamos no Brasil? Nós tínhamos as crianças negras, filhas das pessoas escravizadas ou das pessoas alcorriadas. Nós tínhamos crianças pobres, vindo das fazendas e indo para as vilas ou para os centros urbanos. Nós tínhamos também as crianças e adolescentes, filhas dos povos originários que viviam no Brasil. E aí, esse processo de sair lá das fazendas, onde o dono da fazenda cuidava de tudo, controlava tudo e fazia as leis, e as pessoas, então, saírem um pouco deste guarda-chuva, começam, algumas situações sociais começam, então, a ficarem mais expostas na sociedade. E aí, uma situação que começou a preocupar, no caso, a coroa portuguesa, porque ainda a gente não estava no período de república, era o número de crianças enjeitadas, o que a gente chama hoje de crianças abandonadas, então, naquela época, se chamava de crianças expostas ou crianças enjeitadas. E aí, a primeira tentativa de se cuidar dessa infância foi através da roda dos expostos. Eu acho que muitas pessoas já ouviram falar da roda dos expostos, e é triste saber que até 1950 a gente ainda tinha a roda dos expostos no Brasil. A roda dos expostos de São Paulo foi encerrada nesse ano de 1950. E como que funcionava essa roda dos expostos? As crianças que não eram bem-vindas nas suas casas, por situações de pobreza ou por situações mais diversas, de relacionamentos fora do casamento e crianças, enfim, que não eram aceitas naquela família, logo que nascessem, eram colocadas nessas rodas dos expostos. As rodas eram geralmente colocadas em santas casas, e era uma roda mesmo no muro, e aí a pessoa colocava a criança e tocava um sininho, e aí vinha alguém para retirar aquela criança. É uma situação triste de relatar, desagradável, mas a necessidade de se criar essa roda foi que, nessa época que eu relatei, muitas crianças eram realmente deixadas, às vezes, no caminho. Uma situação triste, por exemplo, era das crianças que nasciam a partir da Lei do Vento e Livre, porque as pessoas, as mães ainda eram escravizadas, e se nascia uma criança livre e a mãe era escravizada, o que fazer com elas? Então, muitas vezes, aconteciam situações tristes de donos, de fazendas, obrigar essas mães a deixarem essas crianças, uma vez que ele não tinha a obrigação de cuidar, de alimentar. Mas várias eram as razões das crianças nas rodas, mas principalmente a situação de pobreza. E quando eu estava pesquisando sobre a roda dos expostos, um dos pesquisadores que avançou muito nisso, o professor Venâncio, e ele dizia que não se tem muitos relatos sobre as razões das pessoas colocarem os filhos nas rodas, porque a vida do povo não interessava, a vida do povo, a vida das mulheres, a vida das crianças, muito menos interessava para os poderes da época. Então, havia poucos relatos sobre a vida do povo. O povo só era citado quando havia alguma ameaça de rebeldia, alguma ameaça de questionamento por parte do povo pelo sistema que acontecia na época. Enfim, a partir, então, de 1920, começa-se, então, a criar algumas outras legislações para cuidar da situação de crianças e adolescentes. E aí é que se tem o termo menor. E menor, quem que eram os menores? Eram essas crianças que vieram da escravização de pessoas negras, as crianças pobres que foram para as vilas, para os centros urbanos com suas mães para sobreviver, crianças enjeitadas na roda dos expostos. Então, esse termo menor é pejorativo e nós que atuamos na área da criança e do adolescente abominamos que esse termo ainda continue sendo usado, porque ele meio que classifica criança e adolescente é aquela limpinha, bonita, que vai na escola, que é filha de pessoas privilegiadas ou de pessoas que têm trabalho, que moram nos condomínios. E a criança e o menor é a criança da periferia, a criança negra, é a criança pobre. Então, para nós que estamos aqui, que trabalhamos na defesa dos direitos da criança e do adolescente, para nós, todas as crianças, todos os adolescentes são pessoas em desenvolvimento e sujeitos de todos os direitos, não importa se são ricas, se são pobres, se moram em bairros nobres, em condomínios ou em periferias. Então, não devemos mais usar esse termo menor. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre como que foram constituídas as legislações em favor da criança e do adolescente no Brasil, trazendo um pouco do Brasil colônia, república, até chegar no Código de Menores. E começamos também a falar sobre o processo que culminou na colocação do artigo 227 da Constituição Federal, que favorece crianças e adolescentes do Brasil. E aí, vamos começar trazendo mesmo o artigo 227, que diz o seguinte, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, todo aquele trabalho que foi feito com aqueles grupos que nós falamos, criança e constituinte, criança, prioridade absoluta, o trabalho que foi feito trouxe, então, para a Constituição este artigo que faz da criança e do adolescente formalmente cidadãos e cidadãs do Brasil. E aí, se nós tínhamos um artigo tão forte, tão potente em favor de crianças e adolescentes, não fazia mais sentido continuar com o Código de Menores. E, a partir de então, foram começadas, iniciadas as ações para que o artigo fosse regulamentado e que, então, nós tivéssemos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Então, para nós falarmos um pouco de como o ECA foi, como que ele foi escrito, como que ele foi desenhado, vamos lembrar um pouco da história, que nós tínhamos, então, uma grande mobilização da sociedade civil em favor da criança e do adolescente. Era uma época de esperança, uma época de redemocratização do país. A gente tinha saído da ditadura militar, a gente tinha feito a nossa Constituição de 1988, essa Constituição cidadã. Então, não fazia sentido que para a criança e adolescente ainda fosse mantido o Código de Menores com toda a falta de direitos previsto nessa lei. E aí, o que nós tínhamos para poder fazer parte do ECA? Então, para escrever o ECA, foram reunidas entidades da sociedade civil e também juristas, pessoas da educação, ligadas à área da educação, que tinham interesse em favorecer este novo documento. O Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente foi uma das ações da sociedade civil para discutir o ECA. Esse fórum, ele foi a continuidade das ações dos grupos que participaram do artigo 227 da Constituição Federal, os grupos Criança e Constituinte, Criança Prioridade Nacional. Também, alguns movimentos, como o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, um movimento bastante fortalecido nos anos 80, nos anos 90, que fazia oposição ao tipo de políticas que eram destinadas à criança e adolescente da época. Além disso, outros grupos organizados, por exemplo, grupos da Igreja Católica, ligados às SEBs, à Teologia da Libertação, faziam parte desses grupos, a Pastoral do Menor, a Pastoral da Criança, a SEBs. E aí, com todas essas pessoas, se constituiu uma equipe de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente. É muito interessante de trazer para a memória que o Estatuto foi aprovado na Câmara Federal, mas também foi aprovado pelas crianças e adolescentes através, então, do Encontro Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, que contava com crianças e adolescentes do Brasil inteiro e até alguns da América Latina. E aí, o que o ECA traz de diferente do Código de Menores? Lembrando que o Código de Menores, ele atendia apenas crianças e adolescentes em situação irregular, que nós tratamos na aula passada, situação irregular, eram crianças em situação de pobreza, crianças que viviam em situação de rua, crianças que sofriam violência, crianças abandonadas, crianças e adolescentes em situação de ato infracional. Então, todas essas crianças, apenas essas crianças eram atendidas pelo Código de Menores. Além disso, o Código de Menores não previa direitos para as crianças e adolescentes, conforme nós temos hoje no ECA. Outra coisa, para contrapor a doutrina da situação irregular apresentada pelo Código de Menores, o ECA traz a doutrina da proteção integral. Então, nos diversos artigos do ECA, nós temos que criança e adolescente é prioridade absoluta e deve ter atendimento prioritário nas diversas situações que se apresentarem, em situações de calamidades, para atendimentos, também no orçamento público, a criança e o adolescente devem ser priorizadas. por quê? Porque o ECA traz isso que é muito importante, que a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. E eu acho interessante a gente trazer essa questão do que é uma pessoa em desenvolvimento. Ora, a criança e o adolescente, o seu corpo está sendo formado, a sua parte biológica, os seus valores estão sendo constituídos, é uma época em que se faz todos os aprendizados, os aprendizados sociais, de convivência social, que se constrói uma história, que se conhece a família. Então, é uma série de coisas que se conhecem nessa época e que vão garantir que essas pessoas, que essa criança e o adolescente, já adulto, possa ter uma vida com dignidade plena. Tudo isso depende dessa época de formação. Por isso que é tão importante a gente compreender o que é isso de desenvolvimento integral. E aí, o que mais que o ECA traz de diferente? Ele traz para a criança e o adolescente a noção de cidadania participativa. Se a gente lembrar no Código de Menores, criança e adolescente não tinham voz. Então, eles não podiam opinar sobre a sua vida, eles não tinham o direito de dizer o que queriam e o que não queriam. Lembra que nós tratamos sobre o juiz de menores na aula passada e o juiz de menores, ele tinha o poder de decidir sobre a vida de uma criança e de um adolescente sem ouvir essa criança ou adolescente ou sem ouvir o seu pai, sua mãe, seus responsáveis. Então, a partir de uma denúncia que ele recebia, ele tomava uma decisão que às vezes era até separar essa criança e adolescente de sua família. Na aula passada, a gente tratou sobre as febens que eram essas grandes instituições onde crianças e adolescentes em situação irregular eram destinadas, eram colocadas. E aí, no ECA, a criança ou adolescente ela tem o direito de opinar, ela tem o direito de falar o que ela quer, ela participa da vida da sua comunidade e isso é a cidadania participativa, porque antes da Constituição Federal, nem o direito de ser cidadão ou cidadã brasileiros era dado à criança e ao adolescente. Antes da Constituição Federal, criança e adolescente eram propriedade de uma família. Também um assunto que nos chama muita atenção e que nós precisamos prevenir para que não aconteça, porque quanto mais crianças trabalhando dentro de um país, significa que estamos falhando, porque quem deve sustentar a criança e o adolescente e garantir que eles tenham o seu processo de desenvolvimento saudável são as pessoas adultas. então, uma nação precisa garantir que as pessoas adultas, as mães, os pais, as famílias tenham oportunidades de emprego para sustentarem seus filhos ou que, caso não haja emprego, que existam políticas públicas de renda mínima, de transferência de renda e outras oportunidades para que as famílias garantam que as suas crianças e adolescentes se desenvolvam, estudem, se profissionalizem. E aí, vamos trazer alguns dados do trabalho infantil aqui no Brasil. Dados da Unicef indicam que, antes da pandemia, quase dois milhões de crianças e adolescentes brasileiros estavam em situação de trabalho infantil. e esses números podem ter aumentado com a pandemia. Só nos meses de abril e maio de 2023, quando foram feitas ações fortes por conta da chegada do dia 12 de junho, que é o dia mundial de combate ao trabalho infantil, então, só nesses meses de abril e maio de 2023, 345 crianças e adolescentes foram encontrados em trabalho infantil ou trabalho adolescente ilegal. Esses dois temas nós vamos nos aprofundar daqui a pouco sobre o que é o trabalho infantil e o trabalho adolescente ilegal. mas vamos nos remeter um pouco à história do Brasil para a gente entender o que significa criança e adolescente trabalhar. Crianças, adolescentes e suas famílias começaram a deixar a zona rural para virem para São Paulo e outras capitais, mas em especial São Paulo, a recém-industrializada São Paulo, em busca de sobrevivência, porque sabemos que a abolição apenas veio resolver um problema do capitalismo que agora exigia que as pessoas trabalhassem remuneradas nas indústrias e não mais escravizadas nas fazendas e aí as pessoas negras em especial ficaram sem trabalho e sem moradia e tinham que buscar a sobrevivência porque não havia mais nenhuma garantia para elas no Brasil. Chegando em São Paulo, chegando na recém-industrializada São Paulo, todas as pessoas pobres, todas as pessoas que buscavam a sobrevivência estavam sendo colocadas nessas indústrias, inclusive crianças e adolescentes. E aí se a gente pensar lá em 1920 aquela vontade de fazer crescer a indústria no Brasil, aquela e aquela ânsia por explorar as pessoas, então as crianças, as mulheres que eram mão de obra mais barata eram colocadas nessas indústrias e dados de 1920 indicam que 15% das pessoas que trabalhavam nessas indústrias eram crianças e adolescentes. E se a gente pensar também que não havia legislação própria que colocasse o tanto de horas que era possível trabalhar conforme a gente tem hoje, garantido oito horas por dia, não havia descanso, não havia um salário mínimo e ainda também não havia cuidados para que essas indústrias fossem adequadas em termos de segurança para essas crianças, para essas mulheres e inclusive para os homens. Enfim, para a criança rica, para a criança da elite era garantido o estudo, era garantida a profissionalização em especial para os meninos, porque para as meninas nós sabemos que mesmo as da elite eram preparadas para o casamento, as crianças pobres para elas restava o trabalho. E aí havia exigências para que se acabasse com o trabalho infantil porque até as pessoas adultas que trabalhavam nessas empresas queriam garantir que os seus filhos tivessem uma chance melhor no futuro. então começaram o movimento sindical desse início do século XX, começaram a se movimentar para que houvesse então algumas legislações que proibissem ou que regularizassem o trabalho infantil e que garantissem então para que crianças e adolescentes fossem estudar. Também quero trazer aqui uma citação de Moura que trata sobre crianças operárias na recém-industrializada São Paulo que está num livro bem interessante organizado pela professora Mari Delpriori que é a história das crianças no Brasil e o que que ela diz o perigo ao longo do tempo um dos componentes do cotidiano de pequenos operários e operárias nas fábricas e oficinas de São Paulo não foram poucas as crianças e foram muitos os adolescentes vitimados em acidentes de trabalho em decorrência do exercício de funções impróprias para a idade das instalações precárias dos estabelecimentos industriais enfim de condições de trabalho deploráveis ora nada era preparado para receber aquelas crianças porque criança não tem que trabalhar criança tem que fazer estar em desenvolvimento e precisa estudar além disso para as meninas que trabalhavam nessas indústrias além de toda essa exploração ainda havia essa colocação dessas meninas em situação também de violência sexual porque essas crianças passavam o período muitas horas dentro dessas empresas e quem cuidava pessoas adultas que não respeitavam esse processo de ser criança e ainda por cima aproveitavam dessas crianças com violência com violência sexual enfim uma série de violações de direitos o Estatuto da Criança e do Adolescente a partir do artigo 60 até o 70 traz toda a informação sobre o trabalho infantil proibindo o trabalho infantil então o artigo 60 diz o seguinte é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade salvo na condição de aprendiz então criança não pode trabalhar e adolescente a partir dos 14 anos existe uma legislação específica tratando sobre o menor aprendiz criança não pode trabalhar adolescente pode iniciar a sua profissionalização numa empresa porém isso não deve ter características de gerar renda mas características pedagógicas para que esse adolescente aprenda uma profissão e essa legislação é bastante importante porque conforme estávamos falando anteriormente o trabalho infantil e o trabalho adolescente legal atinge principalmente as pessoas pobres as pessoas mais vulneráveis isso é muito triste porque quando se exige ou quando a sociedade em geral que nós vemos falando que é importante ter o trabalho infantil que as crianças tem que trabalhar que as crianças precisam trabalhar para não ficar soltas na rua e etc esse é um discurso para garantir o subemprego para garantir que as pessoas abastadas as pessoas que ocupam local de elite tenham garantidos as suas empregadas domésticas os seus seguranças os seus porteiros as pessoas que fazem a limpeza e na verdade a nossa expectativa é que todas as crianças e adolescentes todas sem exceção e com equidade tenham acesso a educação e a profissionalização porque nós queremos as crianças e adolescentes saudáveis com suas profissões adequadas e não no subemprego quando nós colocamos uma criança ou adolescente em situação de trabalho infantil nós praticamente condenamos essa criança ou adolescente ao subemprego porque quando ela trabalha ela não estuda e quando ela se adapta a um tipo de trabalho exploratório ela fica tão habituada a ser explorada que pode chegar num momento que ela já não consegue pensar em outras possibilidades na vida a não ser continuar naquele local de exploração então é necessário garantir que todas as crianças tenham acesso à educação e profissionalização também é importante a gente citar um pouco sobre os piores tipos de trabalho infantil que é então regular os piores tipos de trabalho infantil nós vamos conseguir encontrar no decreto 6.481 de 12 de junho de 2008 e lá existe toda uma listagem do que que é o trabalho infantil os piores tipos de trabalho infantil são muitos tipos mas dentre eles os trabalhos que que acontecem em períodos noturnos os trabalhos que podem afetar a moral dessas crianças trabalhos por exemplo com questões sexuais em boates em locais onde se comercializam ou se produzem revistas pornográficas também trabalhos em indústrias que com produtos químicos trabalho em mineração e também o tráfico o tráfico de drogas é considerado um dos piores tipos de trabalho infantil aliás todo trabalho infantil deve ser considerado pior mas existe essa listagem e para as meninas no caso as meninas elas geralmente são encontradas em trabalhos domésticos e os meninos geralmente em trabalhos principalmente agrícolas então 70% dos meninos encontrados em situação de trabalho infantil ou trabalho adolescente ilegal é na agricultura e as meninas no serviço doméstico e hoje então trazendo um pouco da articulação da rede do conselho tutelar para combater e erradicar o trabalho infantil na aula passada nós apresentamos um pouco sobre os tipos de trabalho infantil falamos como que o trabalho infantil afeta o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes e tratamos também sobre como o trabalho infantil demonstra ao mesmo tempo que expõe as desigualdades sociais dentro de um país como também aprofunda e perpetua essas desigualdades na medida em que condena crianças e adolescentes que são explorados nesses trabalhos a chegarem à vida adulta no subemprego e uma vez que o trabalho infantil tira a oportunidade também da educação da profissionalização e uma vez que o trabalho infantil que crianças que trabalham também ficam expostas a outros tipos de violações de direitos por exemplo se a criança trabalha está em situação de trabalho infantil nas ruas da cidade provavelmente ela não frequenta a escola ou ainda fica exposta a outras violações como a violência sexual o tráfico de crianças e adolescentes para a exploração sexual uma situação também que é importante a gente ressaltar que nós não tratamos na última aula é que um dos piores tipos de trabalho infantil é a exploração de crianças e adolescentes no tráfico de drogas e aí a criança ou adolescente envolvida nisso além dela estar sendo explorada ela também ela também está no caso do adolescente em ato infracional então é importante ter esses dois olhares porque o adolescente ato infracional além dele estar em conflito com a lei ele também é vítima do trabalho infantil então sabemos que ainda há muitos discursos dentro da sociedade defendendo o trabalho infantil como uma forma de evitar que as crianças ou adolescentes fiquem ociosas mas na verdade se a gente for avaliar tudo isso que a gente tem tratado todos os riscos que o trabalho infantil traz para crianças e adolescentes a gente percebe que na verdade crianças e adolescentes tem aqui que brincar tem que estudar tem que se profissionalizar e se preparar com dignidade com equidade para na vida adulta poder então na sua juventude na sua vida adulta poder exercer a profissão que ela gostaria que ela sonhou em exercer agora vamos tratar um pouco sobre o papel dos órgãos de proteção e em especial do conselho tutelar que é o objeto então da nossa aula dessa série de aulas que estão acontecendo e vamos então entender o seguinte eu quero até trazer um pouco de recordação de quando eu estava no conselho tutelar que sempre chegava para nós situações de trabalho infantil denúncias de crianças e adolescentes trabalhando nos faróis ou nos centros da cidade com vendas de balas e etc e a outra situação que vinha para nós através do Ministério Público do Trabalho solicitando que o conselho tutelar fosse verificar empresas que poderiam estar contratando adolescentes ilegalmente e aí vamos entender que aí não é a parte do conselho tutelar nós tratamos em outras aulas sobre o papel do conselho tutelar que é o zelador dos direitos é aquele que vai fazer cumprir os direitos da criança e do adolescente conforme então aqui o artigo 131 que diz que o conselho tutelar é o órgão permanente autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente que são aqui previstos no estatuto da criança e do adolescente então o conselho tutelar não é aquele que vai executar esse tipo de ação então quem que vai lembrando que nos casos em que se tratar de empresas empresas contratantes de pessoas cabe ao fiscal do trabalho ou ao auditor do trabalho tem esses dois termos a eles é que compete verificar nas empresas se está acontecendo situação de exploração do trabalho infantil o fiscal do trabalho o auditor ele é preparado para essa função é ele que sabe identificar verificar se o trabalho está sendo insalubre penoso verificar os documentos daquela empresa para ver se aquele adolescente está com a sua carteira assinada se ele está dentro da legislação lembra que o conselheiro tutelar não ele não é preparado para essa função ele é uma pessoa da sociedade civil encarregada para zelar por esses direitos então não é exigido dele que ele seja um auditor do trabalho ou que ele tenha esse conhecimento da legislação do trabalho então essa é a competência do auditor do trabalho inclusive na aula passada nós tratamos sobre 345 casos que no Brasil que foram encontrados entre os meses de abril e maio todos esses foram feitos através dos auditores do trabalho eles é que identificaram ótimo então agora vamos para outra situação que também sempre chegava para nós lá no conselho tutelar através do Disque 100 através da população que ligava e dizia olha tem umas crianças aqui vendendo bala no farol ou tem umas crianças aqui fazendo malabares etc então sempre chegava para nós essa denúncia e assim como chega para os conselhos tutelares do Brasil inteiro porque as pessoas entendem se é com criança e adolescente vamos mandar para o conselho tutelar e por isso que é importante a gente tratar sobre as atribuições de cada órgão para que não aconteça essas distorções do trabalho do conselho tutelar enfim se chega então uma denúncia de crianças e adolescentes no centro da cidade fazendo trabalho infantil vai caber então ao serviço de abordagem social ou serviço de abordagem de rua que é que está previsto então na resolução 109 do conselho nacional de assistência social ou seja é uma prerrogativa dos órgãos de assistência social realizarem essa abordagem com crianças e adolescentes que estejam nas ruas em situação de trabalho infantil então é importante a gente ter isso em mente porque essas pessoas da assistência social foram preparadas para fazerem esse tipo de abordagem então eu me lembro que algumas vezes quando a gente ainda não tinha ciência dessas resoluções algumas coisas que o conselho tutelar vai adquirindo ao longo do tempo que está recebendo as capacitações e vai aprendendo algumas situações em que nós conselheiros íamos no local e aí ao invés de a gente conseguir resolver a situação conforme preconiza o ECA se colocava até as crianças mais em risco porque criou-se na mente da sociedade essa fala de que o conselho tutelar é o bicho papão é aquele que vai pegar as crianças que vai levar para o abrigo e etc então quando a gente chegava em alguns locais as crianças saiam correndo saiam correndo para o meio da rua e aí se colocava também em risco aquelas crianças por isso que é importante que cada um cumpra bem o seu papel para que não se coloque mais em risco inclusive falando sobre isso eu me lembro de uma situação que aconteceu recentemente no Brasil acho que foi o mês passado de duas crianças crianças que 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 pularam uma janela elas estavam sozinhas em casa estavam em situação de abandono e aí quando viram o conselho tutelar chegando elas pularam a janela e se machucaram e foi uma situação bem desagradável então duas coisas para a gente refletir que cada um cumpra bem o seu papel e segundo que se fale mais sobre a atuação de cada órgão porque o conselho tutelar é um órgão assim com muitas que as pessoas ainda têm muita dificuldade de compreender a atribuição do conselho tutelar e aí cria-se essa esse esse monstro que é o conselho tutelar que pega as crianças das pessoas que vai então na verdade o conselho tutelar ele precisa ser olhado como esse órgão é que protege que que cuida que zela dos direitos dessas crianças e aí talvez essa confusão venha ainda por resquícios do código de menores que é a legislação que existia no Brasil antes do estatuto da criança do adolescente e aí tinha lá o papel do juiz de menores e o comissário de menores que tinha sim essa função mais punitiva essa função que que visava principalmente atender aquelas crianças e adolescentes que à época eram chamados de menores se foram esgotadas todas as possibilidades e de fato a criança ou o adolescente teve que ir para o acolhimento mesmo assim a família dessa criança ou adolescente continua sendo acompanhada pela rede de proteção isso é o correto que deve acontecer a família deve continuar sendo acompanhada a criança ou adolescente deve receber a visita de familiares contanto que não seja aquele que violou dependendo do tipo da violência mas é importante manter os vínculos familiares mesmo estando a criança ou adolescente na situação de acolhimento isso também é uma coisa importante que o ECA traz nós quando nós tratamos sobre a evolução da legislação nós também apresentamos que o estatuto da criança e do adolescente ele traz a novidade da municipalização dos serviços que são ofertados para a criança ou adolescente então o ideal é que todos os municípios tenham um serviço de acolhimento institucional porque isso vai garantir maior acesso da família daquela criança ou adolescente a ela está ali perto é possível promover essas visitas esses encontros que havendo a família aceitado fazer algumas modificações naquilo que violava o direito da criança e do adolescente é possível a criança ou o adolescente retornar para a sua família isso é muito importante porque isso vai garantir a ela esse desenvolvimento que é que só vai conseguir ser integral se for no seio de uma família os serviços de acolhimento institucional atualmente em muitos municípios são muito bem organizados pessoas bem orientadas a cuidarem dessas crianças são locais que normalmente apresentam higiene alimentação adequada e quando isso não acontece cabe também ao conselho tutelar fazer a fiscalização e para garantir que se mantenha um atendimento adequado a criança ou adolescente as fiscalizações devem ser periódicas pelo conselho tutelar pelo poder judiciário pela promotoria de justiça então a fiscalização em todas as entidades inclusive na fundação casa devem ser feitas periodicamente para se evitar aquilo que nós tratamos anteriormente tantas violações de direitos que aconteciam nessas instituições também é importante a gente pensar no caráter sócio-educativo dessas entidades de atendimento como nós vimos anteriormente essas entidades elas tinham esse caráter então de fazer o controle o controle da população pobre e de até de certa forma adestrar preparar para o trabalho submisso das pessoas pobres então era um controle mais um controle do que a promoção do desenvolvimento integral os as entidades que nós temos hoje elas devem sim prezar pelo desenvolvimento integral das crianças e adolescentes conforme conseguem fazer então livres de violência livres de ações repressoras de agressões então tudo isso precisa ser bem fornecido para as crianças e adolescentes que estão em acolhimento institucional as instituições de antigamente eram as crianças e adolescentes todas juntas num número grande a falta de higiene era grande havia situações de espancamentos e de violência sexual e tudo isso nós não podemos mais permitir que aconteça para as nossas crianças e adolescentes sendo importante então garantir primeiro que elas não sejam colocadas em instituições mas se elas forem que as instituições sejam locais onde minimamente ela vai conseguir se desenvolver mesmo diante do sofrimento de estar distante da sua família é importante a gente entender que a criança e o adolescente que sofre violência nas famílias em que o contexto da violência foi banalizado de certa forma é também uma forma dela se relacionar então muitas vezes por mais violento por mais violador que seja uma casa um lar a maioria das crianças e adolescentes prefeririam ficar lá com a sua família então por mais difícil que seja para elas o rompimento é ainda pior então nós precisamos muito garantir que nossas crianças e adolescentes continuem vivendo no seio das suas famílias com as suas comunidades falar um pouco também sobre a questão da fundação casa também a medida de internação de adolescentes em conflito com a lei é colocada como excepcional nós temos diversas outras medidas de proteção que antecedem a colocação e internação nós temos a medida de advertência de prestação de serviços à comunidade de liberdade assistida de semiliberdade e por último de internação porém infelizmente a maioria dos adolescentes em conflito com a lei até para novamente atender o anseio de parte da sociedade que quer ver o adolescente sendo punido e não sendo preparado para ser sujeito e cidadão de direitos ainda preferem e cobrem ações para que eles sejam colocados em medidas de internação porém para o adolescente em conflito com a lei a educação adequada o acompanhamento adequado pode garantir para ele muito mais dignidade do que uma medida de internação nós estamos chegando aqui ao final da nossa aula e antes de terminar quero falar com vocês mulheres companheiras que acompanharam essa série de aulas sobre o conselho tutelar o conselho tutelar é um órgão muito importante é um órgão que representa a sociedade civil é um grande ganho que o ECA trouxe para nós em garantir que os direitos da criança e do adolescente acontecessem e fossem fiscalizados e que fossem garantidos através desse papel zelador do conselho tutelar e nós não podemos permitir distorções do conselho tutelar nós não podemos permitir que pessoas que não estão de fato comprometida com o estatuto da criança e o adolescente se tornem conselheiros tutelares então nós temos conselheiros tutelares ou candidatos e candidatas do conselho tutelar que são a favor da redução da maioridade penal e nós não podemos permitir essas distorções uma pessoa que quer ser conselheira ou conselheira tutelar tem que respeitar primeiro toda a diversidade de famílias que nós temos hoje a diversidade religiosa porque dentro do conselho tutelar não existe religião nós temos se a pessoa é conselheira tutelar e é de uma religião cristã católica por exemplo ela tem que saber que ela vai ter que garantir para aquele adolescente o direito dele de praticar a sua religião de candomblé a sua religião afro então tantas situações que nós precisamos observar quando nós formos escolher em quem vamos votar para o conselho tutelar mas vamos votar vamos votar com muita consciência no dia primeiro de outubro das oito às dezessete em todos os municípios do Brasil nós vamos escolher quem serão as pessoas que nos próximos quatro anos vão zelar pelos direitos de crianças e adolescentes do nosso município vamos votar com consciência e vamos votar porque não é obrigatório votar mas nós que somos mulheres conscientes e que estamos aqui nos formando vamos lá votar como exercício da nossa cidadania muito obrigada os conselhos tutelares são importantes equipamentos municipais de cuidado e proteção às crianças conheça os candidatos e candidatas a conselheiro tutelar em sua região e não deixe de votar no dia 1º de outubro não esqueça de compartilhar as aulas do TVLas por Elas Formação com as suas companheiras é de segunda a sexta-feira sempre às 4 horas da tarde aqui na TVPT reveja esta e outras aulas na playlist TVLas por Elas Formação no canal da TVPT no Youtube ou em formato de podcast no Spotify no Youtube